Pera Hoje vamos falar sobre um tema que muitas pessoas têm dúvidas Eu não, eu tenho Eu também tenho muitas dúvidas Que é sobre como identificar um livro, catalogar um livro Se ele é infanto juvenil, se ele é juvenil, se ele é só infantil Porque muitas vezes a gente vai na livraria, tem infanto juvenil, a outra é infantil Até quando você vai fazer uma pesquisa num site, numa editora Cada um chama de um jeito, fica um pouco confuso isso Até o que é o infanto juvenil, né? Que meio termo é isso entre o juvenil e o infantil O que é isso? E às vezes é um livro super infantil para os pequenos, bem pequenos Mesmo que está infanto juvenil, é meio esquisito Como é que funciona isso, Camila? Você que entende um pouco mais Na verdade, o que acontece? São várias discussões dentro de uma Alguns livros a gente nem precisava classificar Eu sou da opinião que alguns tipos de literatura Elas não são classificáveis A gente tem um livro, por exemplo Cargueirinhos do Roger Mello Ele está classificado como infanto juvenil Esse livro, ele pode ser para uma criança de 6 anos Ela vai entender que quem está narrando a história é um mosquito, né? E um marimundo E que ele fala sobre um dia de dois meninos Enfim, a criança de 6 anos vai entender um lado da história O jovem, já ou até mesmo uma criança de 9 anos Vai ter outra ideia Ele vai entender que são duas crianças que trabalham Ele vai ter uma percepção diferente O jovem já vai olhar para aquilo e vai entender que é uma questão de trabalho infantil E o adulto ainda vai ter uma outra percepção Então, é uma literatura que não precisava de uma classificação Mas isso é uma discussão, é uma outra discussão Que é uma brincadeira que a gente fala que é uma literatura sem uma classificação Sem idade, sem ter uma coisa que serve para todas as idades Justamente, isso daí é uma questão mesmo de experiência de leitura Experiência estética que ela atravessa idades É, eu acho que só uma coisa que entraria, por exemplo Como tem texto, para uma criança muito pequena que ainda não sabe ler Para uma leitura compartilhada, mas funcionaria também Ao mesmo tempo, se você for ver, Gabi Ela tem menos texto Não tem tanto texto E tem uma ilustração bem grande Então, se você fosse obrigatoriamente classificar esse livro Você pode classificar como infantil Não precisa ser juvenil ainda Por pelo tanto de ilustração que tem Você faz uma leitura compartilhada E se você obrigatoriamente teria que colocar uma idade Você pode colocar entre, vai, 8 e 10 anos Que foi o que a companhia acabou fazendo Mas ao mesmo tempo, tem alguns livros que você tem que ter uma classificação O infanto-juvenil, ele é muito complexo Você não vai dar um presente para uma criança Que vai ser um jogo de videogame Que, sei lá, que é sobre corrida ou sobre tiro Você não vai dar um livro de banho para um jovem de 13 anos Então, assim, vamos entender que no livro acontece a mesma coisa Seria mais um perfil, assim, de leitura do que realmente um... Quando a gente vai ter essa classificação A gente também está um pouco relacionando a questão de educação Infelizmente, tem essa relação de a gente tem que fazer esse exercício Não do ponto de vista negativo de educação e literatura e arte Mas existe uma questão, sim, estética Que está relacionada de um ponto de vista interessante e muito bom Então, assim, as crianças e os jovens Eles têm uma fase em que eles estão evoluindo E pode realmente contribuir O livro como objeto pode, sim E as histórias, a literatura, a arte Pode também acompanhar e contribuir para essa formação Sim, então, por exemplo Livros de 0 a 3 anos Livros de banho, livros de tecido Isso vai ajudar no desenvolvimento Livros mais cartonados, quanto arredondados Que a criança pode ficar à vontade E interagir sozinha com o livro, né? Com certeza Que nem os livros mais ou interativos Ou mesmo objetos Livros brinquedos para a primeira infância Livros com as histórias Que são histórias mais curtas Muito mais antestradas também De 3 a 6 anos Em fase de alfabetização Com histórias mais curtas Letras bastão Que a gente fala Aí que vai chegando mais ou menos Naquela parte intermediária Que as pessoas vão ficando com mais dúvidas De, vai, 10 anos, 11 anos, né? Você vai vendo uma redução na ilustração Isso é bom, não é? É uma possibilidade de você saber como classificar Eu não acho isso necessário Você não precisa tirar a ilustração e falar Bom, agora está deixando de ser infantil E está passando para o juvenil Na verdade é o tipo de tema que você está tratando Como você está tratando E o tipo de texto mesmo As palavras Na verdade é como que você trabalha aquilo lá Que vai te falar Olha, está ficando mais juvenil E o tema também Então, por exemplo Você pode ter temas de suspense Aventuras Você pode ter isso para o juvenil Lógico que pode E até para o infantil Só que a abordagem vai ser diferente O texto é um pouco menor Até a fórmula, né? A parte do projeto gráfico Não foi em si, né? O livro maior Mais quadrado Tipografia Exatamente Então a gente combina mais para frente De trazer outros exemplos A gente vai fazer essa questão de rótulos Eu acho muito legal isso A mesma coisa de livros para menina Livros para menino De gênero também Isso Vamos combinar a gente fazer um vídeo Bem assim sobre rótulos Então, livros de aventura para criança Livros ilustrados para jovens Livros de heróis para meninas Livros de histórias de família para meninos Então a gente vai trazer isso Para todo mundo ver Como que geralmente Essas classificações não são Tão Restritivas Restritivas assim O que acontece muitas vezes É que as editoras Elas precisam Tanto para vender Quanto para colocar nas livrarias Dessas classificações Então muitas vezes Esse termo Infanto-juvenil Acaba Ele junto, né? Que agora sem o hífen Por causa da ortografia brasileira Tudo junto Ele acaba sendo mais englobador Então, coloca o infanto-juvenil E fica tudo junto E realmente se você for Olhar numa biblioteca A classificação deles 0,28,5 É isso Infanto-juvenil Tudo junto Então eles colocam tudo lá junto Para ao mesmo tempo Colocar todo mundo Numa mesma caixa Até para facilitar Nessa hora de Exatamente, de achar Ao mesmo tempo também É uma forma de você ir lá E você acabar encontrando Coisas que você não previa Mas assim Tem que ir e tal Coisas muitas vezes Não tem interessantes Dos livros juvenis Até para os adultos, né? Ou até dos infantis mesmo Para os adultos E são temas como esse do Carvoelinhos Que é uma história incrível Que você Aprecia e discute temas Bem importantes Tanto do ponto de vista temático Como do ponto de vista estético Porque o Roger Mello Que é o autor Tanto do texto Como das ilustrações Ele utiliza Essa questão de colagens Um livro que Dá para realmente Para todas as idades Assim, né? Depende do nível de leitura Desmistifica Porque às vezes A gente acha Ah, o livro infantil juvenil Vai ser um livro chato Ou até o jovem Ah, o livro infantil Vai ser para criancinha E nem sempre, né? Também tem Que a gente tem que tomar cuidado Com isso Sim Então Esse é o comecinho Dessa discussão Mas depois a gente mostra Realmente mais exemplos E é isso Até mais, agatas Até a próxima Tchau